Hoje, na primeira leitura, nós temos essa narração de todo o movimento para prender, julgar e condenar Estevão, um dos sete diáconos escolhidos pelos apóstolos, no início dos Atos dos Apóstolos. E muitas falsas testemunhas se apresentaram para falar contra ele, diz a palavra. Mas aqueles que participavam do julgamento viam o seu rosto como o rosto de um anjo. E aqui nós podemos ver o nítido contraste entre a falsidade daqueles que acusavam Estevão porque não queriam mudar de vida, e a transparência dele, que fazia com que o seu rosto fosse como de um anjo. Nós sabemos que o límpido testemunho de Estevão, o seu martírio, alcançou a vida de Saulo, que se transformaria no grande apóstolo das nações. E se hoje nós estamos aqui, se o anúncio de Cristo chegou até nós, nós o devemos de um certo modo a essa coragem, a essa parresia, a essa intrepidez desse santo diáconos. Também nós podemos nos tornar instrumentos de conversão e salvação para a vida de pessoas que nós nem podemos imaginar. E no Evangelho, depois que Jesus tinha saciado cinco mil homens na multiplicação dos pães e os seus discípulos o viram andando sobre o mar, a multidão que tinha ficado no local da multiplicação dos pães foi à procura de Jesus em Cafarnão. E diz a palavra que eles o procuravam não porque tinham visto sinais, mas por terem comido o pão e ficado satisfeitos. E Jesus os exorta, esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna. E eles perguntaram, o que é que nós devemos fazer para realizar as obras de Deus? Ao que Jesus respondeu, a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Isso nos leva a refletir, por que é que nós buscamos Jesus? Na espera de obter dele a resolução dos desafios do nosso dia a dia? Na espera de que ele nos ajude a ter aquilo que nós necessitamos para viver? Ou nós o buscamos por ele mesmo? Por aquilo que ele é, pelo amor que ele nos dá? Amor que é o único que pode saciar a sede infinita dos nossos corações? Nós deixemos, irmãos e irmãs, que essa busca se transforme em encontro e se transforme em uma relação de amizade cultivada todos os dias pela oração, pela escuta da palavra e pela frequência aos sacramentos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado.